Uma banheira comporta 100 galões. A, encha num ritmo de 20 galões por minuto. E B, a 10 galões por minuto. Pegou, Sr. Morgan? 20 e 10 galões. Sim, Sr. Então, C é um buraco que a esvazia na base de 5 galões por minuto. Em quanto tempo encha a banheira? Ah, que tolice tentar encher uma banheira cheia de buracos. É, isso é uma soma, mulher, uma soma. Um problema para a mente, para o exame dele na escola, mês que vem. A velha escola nacional, como são bobos com suas somas. Quem bota água numa banheira cheia de buracos? Só mesmo um maluco. É pra ver se o menino sabe calcular, mulher. Números, nada mais. Quantos galões em quanto tempo? Numa banheira cheia de buracos. Agora eu sei porque tenho filhos tão violentos. É você, Bates Morgan, que é a causa. Olha, Sr. Griffith, tem mais outra coisa? A fração decimal. A decimal. Sim. A fração decimal, então. E paz na minha casa. Vá se coçar. É, está ficando tarde. Eu tenho que ir andando. Veremos a fração decimal amanhã à noite. Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Morgan. Boa noite, Sr. Griffith.